Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Sofielice e hoje vamos jogar a Mini World E hoje, gente, eu tô brincando com os meus amigos, né? De esconde, esconde Então vamos lá, deixa eu escrever aqui Quem conta? Quem conta? Quem conta? Ah, ela falou pra brincar de pega-pega Meu Deus Acho que já tá perto Gente do céu, torçam pra mim Deixa eu ligar o microfone Dessa gata É que vocês quiseremom ter faire fiquei Aシa Ebo Sim Sim Da Nossa Dein findima xa Difiquei Ek F HP lá sem Faka de Oi, oi, é a primeira vez que a gente acessa o microfone É, amiga, liga o microfone Gente, sabia que eu tô gravando pro meu canal? Jú, ég ég við o fór. Rú, ró, mig, á, kánaál, ró, 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 ró. Aqui ó, estou aqui. Sim, com certeza. Olha só, gente, meus amigos. Ei, para de bater nele. É isso, é isso, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Meu Deus! Eu jogo... Roblox. Eu jogo Roblox. Eu jogo Roblox. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu jogo Roblox! Eu jogo Roblox! Ó, bloco meu também tá Ai, deixa eu usar a criança de novo Ei, todos, vamos brincar de pega-pega Todos, todos Tá Quem vai ser o pegador? É Não sei Não sei, não sei, não sei Tá bom, vamos lá Quem vai ser o pegador? A menina de verde, você ou a minha amiga? E aí E aí Eu tenho nem... Hú bókis. Hú bókis. Hú bókis. Eu sou, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu vou falar agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou.